Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, seu canal, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanis dá decisão ruim aqui. Exatamente, rapaz. Hoje eu estou aqui com o meu querido Alanis para poder fazer uma lista aqui para vocês das piores decisões que a Netherrealm tomou com relação ao Mortal Kombat 11, cara. Seja em mecânicas, falta de personagens e tudo mais. Então a gente vai apresentar essa lista aqui, alguns argumentos também do porquê que a gente acha que foram péssimas decisões e depois vocês comentam aí embaixo se vocês concordam ou não e a lista de vocês também. Mas antes, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E hoje tem sorteio do Goku do Dragon Ball Super lá, Goku Super Saiyajin Blue, em parceria com o Universo Geek Store. Na nossa Twitch, o link está aqui embaixo no comentário fixado. Acessa lá, nossa live deve começar por volta de umas 19h30. Então acessa aí para não perder e vamos lá, meu querido Alanis. Sem mais delongas aqui, vamos começar essa listinha deliciosa. Tem um ponto aqui, cara, a gente colocou mais ou menos aqui, não tem uma ordem específica de qual foi pior de todas essas coisas não, tá? A gente vai só soltando aqui mesmo e discutindo. O primeiro ponto que eu tenho que mencionar, cara, foi o Ermac, tá? A gente teve aí um designer da Netherrealm divulgando mesmo na internet que ele tinha feito aquele design foda do Ermac que está aparecendo aí para vocês, entendeu? E realmente ficou muito da hora e, no final das contas, ele acabou não aparecendo como um personagem jogável, que eu acredito que era desejo de muita gente. Inclusive nosso aqui, entendeu? Ele aparece somente na cripta mesmo para morrer. Um design tão bem feito para ver um boneco caindo em uma ponte é um negócio, né? Triste, é triste. Era só reaproveitar o modelo anterior se fosse para não usar. A gente tem aí várias skins que foram utilizadas ali no Mortal Kombat X e tal. Pega uma delas e joga ele de cima da ponte com elas e tá certo. Eu acredito que o lance do Ermac pronto e caindo da ponte e não sendo utilizado dentro do jogo foi uma decisão bem ruim, né? Afinal de contas é dinheiro jogado fora. Podia ser empregado em outra coisa. E suponho o boneco tenha sido cancelado em algum momento ali. Eu tô achando que ele entrou no planejamento dos caras em algum momento mesmo e acabou ficando no limbo. Exatamente. É o que parece. E o mesmo acontece com o segundo ponto que nós temos que mencionar aqui, né? Que é o Sector e o Cyrix. O Ed Boon lá no início do Mortal Kombat 11, ele falou que todos os personagens que aparecessem na campanha seriam jogáveis. Só que isso não aconteceu com Sector e Cyrix. A gente viu os personagens ali, a gente joga contra eles. Mas nós, no final das contas, não jogamos com eles. Eles não incluíram os dois robozinhos aí deliciosos e queridos por muita gente no roster. Coisa que tava fácil de acontecer, mano. Os bichos já estavam prontos. Mesmo que eles tivessem golpes ali extremamente parecidos com o que eles tinham lá no Triborg do MKX. Não tem problema, mano. Era só eles pegarem aquela base que já tava pronta ali, adicionar um outro golpe, voltar lá nos clássicos e pegar alguma coisa que eles podem ter deixado pra trás e tal. E incluir ali também, criar coisa nova, igual eles criaram pros personagens. Já que o negócio tava praticamente pronto. E já era. Mas eles não fizeram isso. E esta é mais uma péssima decisão aí que eu acho que eles tomaram. Porque Cyrix e Sector fizeram falta nesse jogo, viu, Alanis? Eles fizeram bastante falta. Eu entendo que é a mesma decisão que eles tomaram, por exemplo, com o Rain no Mortal Kombat X. Que ele tá lá, você enfrenta ele e fica por isso mesmo. Tanto que o pessoal até fala, bom, será que dá pra jogar com o Rain? Será que uma hora ele vem? Veio no 11. Eu não sei o que o Ed Boon quer dizer quando ele fala assim, não. Porque todos os personagens que você vê no jogo, você vai jogar. Eu acho que ele tá falando que você vai jogar em algum momento da sua vida. No mesmo jogo. Tá meio errado isso daí, né? O ponto é que o design deles e tal, caramba. Assim, não ficou tão diferente assim do Triborg. Mas sim, era um negócio melhorado e tal. Já tava realmente pronto, como o cara já comentou. Então, só fazer um ajuste ou outro e jogar pra gente ali, sabe? Nem que fizesse um lance. Segura pra cima dois segundos, aperta Start, quadrada duas vezes na tela de seleção de personagem e ele desbloqueia. Se fosse desse jeito, a gente nem ligava deles ter os mesmos movimentos. Um esqueminha de personagem secreto, igual a gente tá acostumado com os clássicos, por exemplo, sabe? Isso é legal. Igual o Streets of Rage, por exemplo. Bom, mas é isso aí. Essa foi mais uma péssima decisão. E a terceira que nós temos que comentar aqui, de seis que nós listamos, são as famigeradas variações customizáveis que eles liberaram aí pra gente no competitivo, sem o balanceamento apropriado. A gente já discutiu isso aqui muitas vezes no canal, em lives com a galera também. Já debatemos muito sobre isso e tal. Eu sempre fui, assim, contra a ideia deles colocarem essas variações custom no competitivo por conta da bagunça que poderia ficar sem esse balanceamento apropriado, né? E a gente viu que quando eles liberaram isso daí, por mais divertido que seja você montar o seu personagem, ia acabar sobressaindo ali alguns golpes que são mais apelões e que estão, até hoje, quebrados, né? E é o que aconteceu, por exemplo, com a Jack Briggs, né? A gente todo mundo sabe disso. A Cetron também, ela é muito forte, vamos dizer assim. Muitos dizem ser quebrada porque a mulher fica positiva em tudo praticamente que ela faz. Acabou que eles liberaram um negócio aí, que eles achavam que seria positivo, não balancearam a parada e nem vão balancear pelo pronunciamento deles e acabou sendo também uma péssima decisão da parte deles. E no final da vida do jogo ainda, né, Alain? Meu pai falava assim, né? Ó, não vai ter o zóio maior que a boca. Ele fala pra mim. Não é? Exatamente pra eu pegar aquilo que eu pudesse comer. O que os caras fizeram, sabe? Os caras tiveram o zóio maior que a boca. Tiveram, né? Nossa, vou fazer um negócio assim e tal. Porque no começo do desenvolvimento, eles tinham falado que eles entenderam que a solução pra alguns problemas que surgiram nas variações fixas do Mortal Kombat X era a variação customizável, então eles tinham feito por conta disso. Eu acho, de verdade, que a solução é você não ter variação. O Scorpion joga daquele jeito, o Sub-Zero joga daquele jeito. Não precisa ficar inventando moda. Coloca golpe novo no boneco e tá, resolve. Todo mundo faz isso, o que vocês não vão fazer? Então, assim, quer ser diferentão e acaba fazendo cagada. É um grande problema essa falta de visão em cima dos problemas que podem ter ali. Essa decisão de variação customizada e tal. Porque vocês estão ganhando milhares de dólares ali pra fazer um negócio decente e tem preguiça de planejar, parece, mano? Sabe, pega, vai testando. Vai vendo que você tá desenvolvendo o boneco. Você sabe o que pode ser apelão nele. Complicado isso daí. É uma péssima decisão. E eu acho que encaixa com o próximo ponto que nós temos que mencionar aqui, que é mecânicas do game. O Mortal Kombat 11, ele deu uma mudada blusca com relação ao Mortal Kombat X. É um jogo mais cadenciado, vamos dizer assim. É um jogo mais de neutro e tudo mais. Diferente do Mortal Kombat X, que era bem mais rushdown. Bem mais pressão. Isso não é uma coisa ruim, cara. O Mortal Kombat 11, eu gosto do gameplay dele. O problema foram as mecânicas que eles implementaram ali. Fora os problemas que a gente já mencionou a questão dos golpes, que deixam os personagens muito apelões e até mesmo quebrados. A gente tem o breakaway, que é aquele golpe lá que a gente sai de um combo quando a gente tá tomando ele, né? É uma coisa que muita gente reclama. Você pode ser punido por punir o seu oponente. Isso é muito zoado. A questão de interações no cenário também, que usa o mesmo botão de você amplificar golpe. Tem hora que você aperta o negócio lá sem querer e usa interação do cenário e avacalha pra caramba o seu gameplay. E você pode ser punido por conta disso. O pulo desse jogo também é uma coisa muito forte. Já reclamaram bastante do pulo neutro também, que dá vantagem pra alguns personagens ali. Então assim, cara. Tem outros problemas de mecânica no jogo aí que as pessoas mencionam na comunidade. Mas esses assim, eu acho que são os principais. Fora a questão do balanceamento que a gente já comentou, tem isso também. E eu acho que foram péssimas decisões deles. Eles até tentaram ajeitar o negócio do breakaway, colocando o armor break que os personagens têm. Mas foi outra coisa que, desculpem o termo, ficou uma porcaria, entendeu? Porque alguns personagens têm breakaways interessantes ali e eficientes. Outros não. Então ficou meio que assim, meio termo. Porque alguns têm uns breakaways legais de você utilizar ali. De você realmente colocar aquele negócio de guessing game na cabeça do cara. Outros, você, se você for quebrar o combo ali do cara, você não precisa preocupar se ele vai usar breakaway ou não. Você sabe que é ruim, você sabe que não vai pegar. Então foi outra péssima decisão. Esses dias que eu estava em uma reunião, os caras falaram assim, não é porque a ideia é boa que ela é viável. Eu acredito que você ter um lance de escapar no meio do combo e tal, é uma ideia boa. Não é ideia divertida, é um negócio diferente. Mas eu não acho que é viável para um jogo do tipo do Mortal Kombat em cima do que eles pretendiam para o Mortal Kombat 11. No começo ali, o Sonic Fox mesmo falou algumas vezes ali, eu peguei o cara no erro dele e quem sai no prejuízo sou eu. Como pode, tá ligado? Um negócio desse. Então, a mecânica do breakaway realmente é um baita problema. Existiam já outras mecânicas que estavam no Mortal Kombat X, que poderiam ser reutilizadas. Se você quer colocar em teste, você põe em teste, você não põe em uma versão final. Eu quero fazer um negócio novo ali, vamos ver se vai funcionar. Faz igual a Square Enix fez com o Final Fantasy novo aí. Solta uma versão beta e coloca uma pesquisa aí para ver se a galera gosta ou não. Mas não, né? Os caras falam, não, eu quero fazer um negócio assim. E aí, vai lá e solta e acaba dando o que deu. Não dá para corrigir, não dá para resolver. Eu acho que um ponto fundamental aí que faltou nas mecânicas do Mortal Kombat 11 foi a questão de planejamento. Eles foram muito em cima de cada Mortal Kombat, uma experiência nova. E isso, para mim, é um problema no que diz respeito a jogos de luta. Porque você tem que reaprender a jogar o jogo. E é a mesma franquia. E toda vez que você vai jogar, você tem que reaprender. Cara, isso é um problema. Você não tem que aprender as mecânicas novas. Você tem que esquecer as velhas e se adaptar a um gameplay completamente diferente. Então, eles não estão adicionando coisa legal, sabe? Eles estão tirando coisa que funcionava e colocando coisa que provavelmente possa funcionar. Olha o tamanho da dúvida. Pois é, cara. Isso aí realmente é um grande problema que tem até hoje, entendeu? Muita gente reclama ainda assim dessas mecânicas de gameplay que eles implementaram aí. E aí, nós temos alguns problemas relacionados a recursos do jogo também, cara. Que foi o Crossplay, que acabou encerrando o suporte do jogo na fase beta mesmo. E o bendito do filtro de Wi-Fi, que todo mundo nessa comunidade pedia o tempo inteiro e os caras não colocaram. Eu acho que rolou até uma justificativa de tipo assim, ah não, se a gente colocar o filtro de Wi-Fi, a gente vai meio que dividir a comunidade. Isso ali é a chance de todos jogarem contra todos. Foda-se. Eu quero o bendito do filtro do Wi-Fi porque eu não quero passar raiva no jogo. Igual a gente sempre passa, entendeu? Quem quer jogar contra a cara que tá no Wi-Fi, joga. Não precisa. É só pegar e falar assim, não, não quero o filtro. Desliga a opção ali no game. Tá resolvido. É uma booleana ali que resolve. True ou false? Não é false? Então, beleza. Já pula o processo ali. Não tem filtro. Mas não. Quer ser inclusivo na força. Eu acho assim, você quer deixar todo mundo jogar ali e tal, sem precisar de filtro? Então faz um netcode e pica. Trabalha em cima de um netcode que vai pegar os dois ali, entendeu? O cara que tá no Wi-Fi e o cara que tá no cabo. E vai arrebentar, vai dar conta, sabe? Igual no Guilty Gear. Você vai jogar Guilty Gear e você não sabe se o cara tá no Wi-Fi ou não. É, independente da conexão do cara, mano, roda super bem. Faz um netcode da hora. Igual era do Mortal Kombat X. E aí nós vamos aqui pra um último ponto pra gente poder comentar. Que eu acho que foi uma das maiores decepções de muita gente também devido à expectativa, né, cara? A expectativa é sempre um negócio muito problemático. Que a gente esperava mais cinco personagens aí pra poder fechar aquele retângulozinho lá de personagem que a gente tinha. Que se vocês olharem, cinco quadradinhos realmente ia fechar aquele retângulo. E era uma coisa que todo mundo esperava. Estavam rolando alguns teases aí desde o início do ano de que isso poderia acontecer. E precisou do perfil oficial do Mortal Kombat vir a público falar que não vai ter. Jogar na nossa cara desse jeito assim. Tipo, ó, acabou o suporte. Não vai ter conteúdo novo. Não vai ter personagem. Não vai ter nada. Então tirem o cavalinho da chuva. E é isso. Crossplay beta não vai sair do beta? Não vai sair do beta o negócio lá. Vocês não vão ter mais cinco personagens igual vocês queriam aí tanto. Igual vocês estavam especulando tanto. E eu acho que isso foi uma péssima decisão, cara. Porque o jogo ele vendeu bem. A gente viu que ele vendeu bem. É o jogo mais vendido da história da franquia, mano. Os caras falarem que ele teve problemas nas suas vendas e tudo mais. Não cola, entendeu? Eu vi comentários falando que o Ultimate não vendeu tão bem. E que o Aftermath também pode não ter vendido tão bem. Mas eu acho que isso não justifica, mano. Olha aí os números agora falando por si só. Eles poderiam ter entregado pelo menos mais um conteúdo pra gente com mais personagens. E um balanceamento final. Já que eles cagaram com tudo soltando variação custom. Pelo menos arruma o jogo. E tem outro detalhe também. É o mesmo erro que a Capcom cometeu com o Marvel vs. Capcom Infinity, por exemplo. O jogo vendeu um milhão de cópias ali. Mas por que que parou por ali, né? Além da questão do problema de roster e tudo mais. Porque todo mundo olha pra ele e fala assim. Ah, daqui a pouco sai uma versão definitiva e aí eu pego. Os caras vão ser Mortal Kombat 11. Aí os caras vão ser Mortal Kombat 11 e Aftermath. Aí depois você lança Mortal Kombat 11 e Ultimate. Aí depois você lança Mortal Kombat 11 e Ultimate Parte 2. Ultimate Parte 3, entendeu? Os caras já estão de brincadeira, entendeu? Eu paguei 500 conto no jogo. Vou pagar mais 500 conto aqui numa DLC. Que não tem metade do que tem no jogo. Ah, você tá de piada comigo. É só colocar os dois neurônios pra conversar ali que você chega nessa conclusão. De que o preço do jogo numa DLC não vende. É simples. Não faz sentido falar que é porque não vendeu. Não vendeu porque vocês são burro. Simples assim. Trabalha em cima daquilo que o público quer. Cadê o suporte gigantesco lá que falaram que o jogo ia ter? Dois anos de suporte. Dois anos de suporte com seis meses de hiato. Eu não sei. Eu não sei como é que esses caras fazem as contas. O ponto ali é que foi uma decisão muito ruim ali. Tem encerrado no meio do caminho. A gente vê aí jogos com seis anos já, sabe? Tipo Street Fighter, por exemplo. Tekken 7 também aí. Uma pancada de temporada. E aí Mortal Kombat os caras vão lá e falam Não, porque a gente vai dar o suporte da hora. E acha que um ano e meio é suficiente. E fala que foi dois, sabe? Ah, para. Você tá de brincadeira comigo. Pois é, meus amigos. Essa é a nossa realidade aqui. E esses são os principais pontos de erros mesmo que eles comenteiram. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora. Se vocês concordam aí com esses pontos que nós levantamos. De piores decisões, né? Que eles tomaram com esse jogo aí. E deixem aqui embaixo também a sua lista. Entendeu? Se vocês concordam com a gente. Vocês podem repetir os pontos aí e tudo mais. E acrescentem outros que vocês acreditam que foram péssimas decisões também. Que a empresa tomou com base no Mortal Kombat. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a informação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou ser duas mulheres? Gostou ser duas mulheres?